O que é o samba? 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 O samba? O samba? O samba? O que é 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 o samba? Seja transformação, acreditar, desafiar, liberar os limites do homem, liga com Deus, criar a vida, revoar e povoar, se é tempo de sonhar, se é tempo de aliviar, querer chegar a ter prisão, não tem que todo dia. Se é tempo de sonhar, se é tempo de aliviar, querer chegar a ter prisão, não tem que todo dia. É o povo do samba, minha fila tá legal, tanta comunidade, obrigado meu Deus, e a escolha, com felicidade, vem comigo, vem comigo, então pra que desistir? O povo do samba, eu vou voltar a confiar, o povo do samba, se é tempo de aliviar, O povo do samba, eu vou voltar a confiar, o povo do samba, se é tempo de aliviar, Mostra o som, o mundo da rede, brilhar no bebe, o mundo gira nas mãos da fila, roda a vida com os maculinhos, nosso amor junto ao do medo, bolsando o sabendo, eu vou continuar buscando a rir.